Alfredo já tá por aí, Beto? Então, vamos lá com mais informações do setor policial. Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, é com você. Olá, Ana. Sete pessoas foram presas ontem por receptação e estelionato. Sete pessoas estavam em uma casa, onde o SIG, Setor de Investigações Gerais, e estourou aí um esquema fraudulento de receptação e também de estelionato, que só em uma nota fiscal deram um golpe de R$ 39 mil ao empresário paulista. Esta quadrilha que foi presa ontem, ainda tem um outro que está cumprindo pena. Então, são oito envolvidos que estavam negociando sal, suplementos animal, e teriam comprado R$ 39 mil de um empresário paulista, esse produto, utilizando o nome de um empresário já falecido. A polícia recebeu essa informação após as vítimas descobrirem que teriam sido vítimas desse golpe e tomado um baita prejuízo. Após eles descobrirem para onde a mercadoria tinha sido transportada, fizeram aí o contato com o delegado doutor Ailton do SIG, que rapidamente já começou a investigar e chegou até o endereço da rua José Lopes Barbosa, no Jardim das Acasas. Ao chegar no local, o delegado encontrou os envolvidos e parte do material na residência. Foram presos Alessandro Antônio dos Santos, de 36 anos, em flagrante, Alex Eduardo Araújo Pereira, de 40 anos, também em flagrante, Edmur Prado, também preso em flagrante, Fábio de Melo Dias, também preso em flagrante, esse de 39 anos, o Laerte Augusti Júnior, de 38 anos, também preso em flagrante, o Wellington Fagundes, Truber, de 20 anos, também preso em flagrante, e o Alain Rodrigues Zaccarini, que é a vítima que fez a denúncia. Ana, esta quadrilha, eles teriam comprado uma grande quantidade de suplemento animal de um fornecedor lá do interior paulista, esse senhor Alain, que teria conversado com um homem de pré-nome, identificado apenas como Laerte Brut, um nome de uma vítima que já é falecida, e um estelionatário que cumpre pena no presídio de segurança média, identificado como Fernando Oliveira da Silva, acabou sabendo dessa identificação aí, desse empresário que estava morto, acabou se apoderando, ligou para esta empresa de suplemento animal, começou a fazer ali a negociação, como esse empresário falecido tinha uma boa referência, tinha uma boa carteira de crédito por conta das grandes compras, a quadrilha aproveitou para fazer a negociação. O material foi trazido para Três Lagos após a compra, em um caminhão de mudança. Assim que descarregado, a mercadoria foi renegociada e vendida. Uma parte da quadrilha pegou o material para revender, outra parte pegou como parte do pagamento da correria que eles fizeram, de levantar a documentação falsa, de fazer o contato, pagar o frete, entre outras coisas, e parte estava armazenada em uma casa ali no Jardim das Acácias, onde eles estavam renegociando para fazer a venda. Assim que a caça caiu, todo mundo foi levado para a sede da SIG, no setor de indicações gerais, e, inclusive, o que cumpre pena no presente de segurança média de Três Lagos. A vítima, lá do interior paulista, foi informada da recuperação do material e veio até Três Lagos para acompanhar o depoimento das partes e também para recuperar parte desse material que foi subtraído de forma lisa desses malarapos, num golpe aplicado contra esse comerciante. Agora ele espera reaver parte desse material rapidamente para tentar diminuir o prejuízo tomado que vira aí seus R$ 39.980,00, quase R$ 40.000,00 de prejuízo dado somente em uma das notas fiscais que a polícia conseguiu levantar, que eram os produtos que estavam ali, fora os demais que a polícia ainda tenta recuperar, que já foi negociado pela quadrilha e essa vítima já recebeu esse golpe. E, Ana, ontem um homem de 26 anos foi preso em flagrante pela Força Tática ali na rua João Carrato, no bairro Santo André, atrás do presídio feminino, carregando um ar-condicionado. Chamou a atenção, era tarde, era madrugada, de quarta-feira, quando os policiais cruzaram com Rafael Montalvão da Cruz Tosta. O mesmo estava carregando um ar-condicionado quando foi abordado pela guarnição do Getã, que pediu apoio da Força Tática. Aos policiais, o mesmo disse que havia furtado o ar-condicionado modelo Filco, Splint, de uma residência e que iria levá-lo para a Praça da Bíblia, ali na rodoviária, onde iria fazer uma negociação com o traficante e pegar entorpecentes em truco desse produto furtado. Prejuízo dado para um trabalhador, para o meliante manter vivo o vício da droga. Esse é o prejuízo que causa os traficantes. Muitos acham que não, que o usuário não é obrigado, então a polícia deveria pegar leve, a justiça também tratar um pouco mais leve, em vez de entorpecentes, que mantém a boca de fumo vivo ainda. Mas esse é o prejuízo. São furtos, brigas, crimes, entre eles homicídio ou latrocínios. Às vezes, o próprio usuário com uma paquinha de serra acaba destruindo um golpe, como lembramos daquele cantor Cícero, que foi morto aqui em Três Lagoas após tentar recuperar uma bicicleta furtada por um usuário de drogas lá no JK, na Zona Leste de Três Lagoas. Infelizmente, quem vive nesse submundo acaba cometendo os maiores e mais tenebrosos crimes para manter o vício da droga vivana.